A nova Casa da Música já está aberta ao público, com amplo espaço, proporcionando muito mais conforto e agilidade no atendimento. Em dois andares de loja, tudo o que você precisa em instrumentos musicais, nacionais ou importados. Acessórios, equipamentos de sonorização e iluminação. Casa da Música, no aterrado, próximo à prefeitura. Agora com estacionamento. Casa da Música, tudo para a música com preço de Rio e São Paulo. Casa da Música, tudo para a música.